Muito boa tarde, meu povo! Boa tarde, minhas joias! Professor Ned Guzman, chegando aqui no armaril São José, com muito carinho para passar momentos agradáveis com vocês. Vou esperar todo mundo entrar aí para a gente conversar, bater papo. Já estou logado aqui no outro celular, já consigo ver quem está chegando comigo. Quem for chegando aí, vai compartilhando nossa live, chama mais pessoas que hoje nós temos uma peça incrível. Quem não me conhece, eu sou o professor Ned Guzman, sou do time de artesãos da Círculo. Falo de Recife, direto aqui para o armaril São José, com muito carinho para vocês, tá? Vai chegando e vai dizendo de onde que vocês são, que eu quero mandar beijo para vocês. A primeira a me mandar mensagem foi a Regina Vasques. Boa tarde para a Regina. A minha querida Elie Duarte, aqui de Vitória de Santantão. Saudade da Elie. A Vilma Rodrigues está por aqui. A Rosmarie Souza. A Elie está assistindo, né? A Sônia Regina Magalhães está por aqui também mandando beijos. Sejam todos muito bem-vindos. A Inácia Laiane, a Janilene Cavalcante, boa tarde, boa tarde. Sueli. A Elie está mandando beijo para a Ana. A Kazui. Kazui está por aqui. A Cláudia Azteca também. A Regina Vasques. Ah, que legal, gente. Que mais? A Sônia Crochê está no Rio de Janeiro. Saudade do Rio. Estive aí na Rio Ars Manuais. Foi muito legal. A Sônia mandou beijinho aqui, cheio de corações. Eloísa Costa. Está lá em Buenas de Pelota. Rio Grande do Sul. Deixa eu ver se é isso. Ah, deixa eu voltar aqui. Cadê? Ah, isso. A Vilma Rodrigues. O que vamos apreciar hoje? A Maria Saldana. Olá, Buenas Tardes. Patrícia Costa. A Maria Fonseca. Está lá em Portugal, gente. Ó, tem uma amiga minha que foi embora agora. Foi morar em Portugal. Aí sorte para a Amanda, para o Lins e para o Cauê que está morando aí agora, tá? A Norma Ribeiro. Norminha está por aí. Aninha Viana. Ivaneide. Agora já são muitos recados. Eu já não consigo mais atualizar. Nós já somos aí 90 pessoas online e eu agradeço o carinho de vocês. Antes de mostrar a peça de hoje, eu quero falar de um fio maravilhoso que é o fio náutico da Círculo. Esse fio que chegou para ficar e é lindo para a gente fazer peças de moda, fazer decoração, fazer aí acessórios e bolsas. A Círculo lançou recentemente o fio náutico com brilho. Infelizmente a minha caixa está com atraso, ainda não chegou. Os correios atrasou minha caixa, mas são cinco cores lindíssimas aí para você usar o fio náutico com brilho. Essa cor que eu vou usar na aula de hoje é o fio terracota 7529. Olha essa cor linda. E agora eu vou mostrar para vocês a estrela da nossa festa, a estrela da nossa live. A Sônia está dizendo que compartilhou. Obrigado, Sônia. Obrigado por ter compartilhado. A Rosemary está dizendo que as minhas aulas são excepcionais. Muito obrigado. Coloquei aula hoje no YouTube, há uma hora atrás. Entrou aula nova. Vou mostrar já a peça para vocês, tá? A Lídia Doita por aqui também, dando boa tarde para a gente. Então, a nossa estrela maior hoje, toda mulher gosta. Acabei de confeccionar a peça. Fiz essa peça ontem, especialmente para a live aqui do São José e a Ana já disse para mim que quer uma de cada cor. Só não sei onde eu vou conseguir mão para fazer tanta coisa, mas vamos lá. Ó! Tcharam! É uma Clote, uma Max Clote linda. Essa bolsa de mão maravilhosa. Você pode colocar corrente também, se você quiser colocar uma alça. Você aproveita e coloca os acessórios da Ciclo. Mas olha que peça maravilhosa, gente. Cabe muita coisa aqui dentro. Essa é aquela peça que você vai para uma festa, vai para um casamento e chama bastante atenção de todo mundo. Muito fácil de fazer. Você vai aprendendo um piscar de olhos e eu tenho certeza que você vai gostar de fazer essa peça. Ela está medindo aqui, gente, ó! 28 centímetros por 16 de altura, mas quando eu vou virar a câmera, eu vou mostrar para vocês. Eu quero ver se eu mereço coraçõezinhos agora por essa peça linda que eu fiz para vocês. Ó! A Eli já encheu nossa tela de coraçõezinho azul. A Gil acabou de chegar aqui. Obrigado, Gil! A Lídia Dói está dizendo que a peça é linda! Oba! A Ivonelli está dizendo que é show de bola. Gente, ó! Você pode aproveitar a sobra do fio náutico para fazer ela colorida. Fica muito bonita também. Pode fazer com fio náutico agora que está chegando o brilho. Fica muito legal. É uma peça leve. Eu gastei aqui 300g do fio náutico. Ou seja, é um pouquinho mais de um novelo. Um novelo vem 500g. Eu usei aqui apenas 300g, tá? Ah! Deixa eu ver mais quem aqui para mandar beijo. Ah! A Norma está dizendo que é linda! Amei! A Ivonelli mandou coraçõezinhos aí. A Rosana Murari. Sou fã! Sou sua fã, né? Obrigado pelo carinho, viu? A Rosemary está dizendo que é linda mesmo. Gente, quando eu virar a câmera, eu vou mostrar os detalhes dessa peça aqui ainda, para que vocês vejam. Mas aí, se você não tiver o fio náutico em casa agora, eu vou te ensinar a fazer um pedacinho pequeno. Eu tenho uma outra aqui já pronta para a gente fechar juntos. E aí você vai fazer um pedacinho para você identificar a quantidade de aumentos que a gente precisa fazer nessa tampa aqui, para deixar ela meio curvada, deixar ela assim um pouquinho oval nesse formatozinho aqui, tá? Que aí é o que dá esse charme total na peça, tá bom? Ah! A Dona Vilma está dizendo que amou. A Vilma Rodrigues. A Lenivalda. Oi, professor! Boa tarde! Valeu! Um abraço! A Cláudia Asteca está dizendo que amou. A Carmen Jussara. Muito linda! Gente, ó! Dá para vender bastante. Dá para você fazer para dar de presente. Já se prepara aí para os presentes de final de ano. E aí faz para ganhar um bom dinheiro. Vou falar minha sugestão de vendas para vocês também. Quanto mais ou menos vocês devem cobrar por uma peça dessa. Apesar de que eu não gosto muito de botar preço, porque cada artesão tem o seu preço, né? Cada crocheteira, cada artesão tem uma forma particular de precificar suas peças. Mas aí eu dou uma sugestão bem legal para vocês, né? Olha, ganhei um monte de coraçõezinhos vermelhos da Gil. E deixei o meu carinho aqui. A Cida Moraes está dizendo que é linda. Que amor! Deixa eu mostrar mais uma vez a nossa estrela. Ó! Clote. Vou dar já a sugestão de preço. No final eu falo. A Ana está perguntando, cadê a sugestão do preço? Lá no finalzinho a gente fala da sugestão de preço, tá gente? Ó! E aí você pode colocar uma corrente também, se você não quiser. Você usa assim de mão. Ela é muito chique. Eu não colocaria nada, tá? Eu deixaria ela desse jeito assim. Não sei se vocês acompanharam a novela aí que a Giovanna Antonelli usava muito dessas bolsas na mão. Desse jeito aqui. Ela fica muito chique, fica legal. Tá bom? Então, vou virar a câmera, porque aí eu vou falar um pouquinho mais do fio. Vou mostrar a peça mais de perto. Falar da agulha, de tamanhos e de tudo mais. Tá bom? Vamos lá. Deixa eu virar aqui. Enquanto vocês preparam aí. Pegam a agulha, pegam fio aí. O fio que você tiver em casa, você pode pegar para a gente confeccionar essa peça maravilhosa. Ó! Vamos lá. Deixa eu colocar ela aqui. Vou torcer para que a imagem não fique quadriculada, mas eu acho que essa cor não estoura na tela. Então, olha só. Olha que linda, gente. Aqui, ó. Eu coloquei um botão imantado. Ela ainda está sem forro, mas vocês devem colocar um forro com zíper aqui, ó. Faz uma carteira de tecido nesse formato aqui, com essas medidas. E aí você vai, coloca aqui por dentro e costura a mão nessa bordazinha aqui, para ficar com a carteira mais chique. Ela vai ficar mais encorpada e assim vai valorizar muito mais. Antes de colocar o forro, vocês colocam o botão imantado, porque aí ele vai fechar desse jeito aqui. Tá? Vamos falar de medidas. Essa bolsa aqui, com a quantidade de carreiras que eu fiz, ela está me dando total aqui de 28 centímetros de largura. E de profundidade na altura da bolsa, ela está medindo 16 centímetros. Porém, no formato que ela é feita, você pode fazer ela mais estreitinha, pode fazer ela mais larga, pode fazer no tamanho que você desejar, tá? Sugestão de preço é importante. Então, vamos lá, gente. A minha sugestão de preço, para uma peça dessa aqui, é em torno de 100, 120 reais. Eu acho que é um preço bom. Você pode tirar pelo valor do fio náutico, multiplicar por três vezes, mesmo que vai sobrar aqui 40% de fio, mais ou menos. Então, o preço acima de 120 reais é uma boa sugestão. Como eu falo sempre, eu sugiro um valor, e aí vocês vão colocar em cima aí a precificação que vocês acham melhor. Se você acha que está muito alto, você pode cobrar mais barato, ou então você pode cobrar mais caro. Isso vai depender do quanto você se valorizou como artesã, como as suas peças estão chegando para as clientes, e aí você vai ver um preço ideal para você cobrar. Deixo a minha sugestão de preço aqui, 120 reais. É uma peça de luxo. Esse preço que eu estou colocando para vocês é um preço muito abaixo do que a peça merece, mas aí é uma guia para que vocês observem que se você vai cobrar mais ou menos por essa peça. Estou dando aqui a minha sugestão baseado na quantidade de fios que eu gastei um novelo. Apesar de que você for fazer uma outra, você vai precisar comprar um novelo. Então, o cálculo que você deve fazer é baseado em um novelo do fio náutico, tá? Coloquei um tassel aqui, coloquei a minha etiqueta, e aí vamos lá. Eu trabalhei aqui com agulha para crochê número 5 milímetros. Isso depende muito do teu ponto. Por exemplo, a Ana, minha esposa, está fazendo algumas bolsas aqui, ela usa a agulha número 6, porque o ponto dela é muito apertado. Como o meu ponto, ele é relativamente mediano, nem folgado, nem apertado, eu uso a agulha número 5, porque o ponto, ele fica bem corpadozinho, fica bem legal. Ponto que nós vamos trabalhar nessa peça. Meio ponto alto em todas as carreiras normais. Não vai mudar nada, tá? Todas as carreiras são feitas em meio ponto alto. Então, vou deixar a peça aqui de lado. Quem for chegando, que for pedindo aí, eu mostro para vocês. Tá. Deixa eu mostrar aqui a peça aberta, para que vocês vejam antes de costurar. Eu nem arrematei os fios ainda, porque depois eu vou fazer isso. Nós vamos começar com o total de 30 correntinhas, tá, gente? Gente, ela começando aqui nesse sentido, aqui no meio, e nós vamos trabalhar carreiras de ida e volta. No final, ela vai ficar desse jeito, assim, parecido com o tapete, tá bom? Depois a gente vai dobrar e vai costurar a peça. Então, anota aí no teu caderninho de receitas, 30 correntinhas. Essas 30 correntinhas, ela dá mais ou menos 30 centímetros, tá, gente? Então, você faz 30 centímetros de correntinhas, não tem a necessidade de você contar, tá? Eu não contei aqui, quer dizer, eu contei aqui que eu fiz 30, mas tá dando 30 centímetros. Se você for fazer com o fio mais fino, por exemplo, fazer com o fio de malha ou trabalhar com o barroco, você faz 30 centímetros de correntinhas, ok? Aqui na aula, eu vou fazer um pedacinho menor pra gente pegar a contagem dos pontos e depois você desenvolve no tamanho normal. Então, aqui eu vou deixar um pedacinho maior, que esse pedacinho vai me dar uma margem pra que eu possa esconder depois com agulha de tapeceiro e queimar a ponta com o isqueiro. É importante que vocês tenham também um isqueiro pra poder fazer os arremates. Aí, aqui, eu vou fazer o nozinho de correntinha, sendo que esse nozinho da correntinha, eu não vou apertar ele, tá, gente? Deixa ele desse jeito que tá aqui folgado. Por isso que é importante que a gente deixe aqui um pedaço de fio maior pra ele não escorregar e não desmanchar. Por que que eu vou deixar esse nozinho da correntinha desse jeito aqui? Porque eu vou usar ele depois com o anel mágico pra fechar o trabalho e não ficar buraco, tá ok? Então, vamos lá, ó. Pode ser feito o anel mágico, caso você queira fazer, ó. Faz o anel mágico, não tem problema. Puxou, e aí você vai trabalhar as correntinhas. Vamos fazer, vamos fazer com o anel mágico, é melhor. Vamos lá, ó. Fiz o anel mágico, puxei, e aí eu vou trabalhar 30 correntinhas. Já conto aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Aqui eu vou fazer com 10, vocês devem fazer com 30 ou 30 centímetros. Oi, Vandé, a Vandé tá dando um oi pra gente, a Márcia tá por aqui. Sejam todos bem-vindos. Depois que você fizer as 30 correntinhas, você vai fazer mais duas pra voltar ao trabalho. Olha só. E aí eu venho aqui, ó, na terceira correntinha contando e voltando. Uma e duas, pego a alcinha de cima, faço meio ponto alto. No próximo ponto, alcinha de cima, meio ponto alto. Vou trabalhar toda a correntinha com meio ponto alto. Olha como é fácil. Vou lá na frente, meio ponto alto. No próximo, meio ponto alto. Quer fazer com ponto alto só? Pode fazer. O problema é que vai ficar o ponto mais solto. E também você vai precisar fazer menos carreiras. Olha só, vamos lá. Meio ponto, lacei, puxei a laçada, tenho três na agulha, laço e tiro todos. Ó. Na penúltima correntinha, meio ponto alto. E naquela primeira correntinha, depois do anel mágico, eu faço meio ponto alto. Ok, aí chegamos no anel mágico. O que é que eu vou fazer? Dentro do anel mágico, eu vou fazer três aumentos. Laço o fio, dentro do anel mágico, coloco meio ponto alto, um, meio ponto alto, dois. Fiz aqui o primeiro aumento. Uma correntinha, meio ponto alto, um, meio ponto alto, três. Eu vou agora com o marcador de pontos, naquela correntinha que eu fiz separando, eu coloco pra saber que aqui é o local dos meus aumentos. Fiz duas vezes, novamente, uma correntinha. Vou puxar um pouquinho o anel mágico aqui. E mais dois pontos, meio pontos altos. Um e dois. Eu fiz aqui, ó, três vezes. Vou pegar o marcador de pontos e vou colocar nessa segunda correntinha aqui. Ó, então dentro do anel mágico eu tenho dois meios pontos, uma correntinha, dois pontos, uma correntinha, dois pontos. Agora, o que eu faço, ó, puxo aqui o anel mágico pra fechar bem aqui e não ficar buraco. Olha como fica legal. Ó, puxei. E aí, você fecha, não fica aquele buraco feio no teu trabalho. O que é que eu vou fazer agora? Continuar aqui trabalhando meio ponto alto na correntinha de baixo. Então, venho aqui, ó. Agora, nós vamos pegar no mesmo local, na mesma correntinha que eu peguei a carreira anterior, eu vou pegar agora. Então, eu venho aqui e faço meio ponto, no próximo meio ponto, no próximo mais um. Observe que eu tô pegando aqui duas alcinhas da correntinha, ó. Tem uma embaixo, tem a do meio. Eu vou passar no mesmo buraco onde eu fiz anterior, que é pra ficar bem retinho assim. Aí, você puxa mais um pouquinho o anel mágico, porque ele pode escorregar. Tá? Vai ficar gravado assim, Lori. Pode ficar tranquilo, que eu vou deixar gravado aqui depois. Aí, eu vou seguir até a última correntinha, fazendo meio ponto alto pra cada correntinha de base. Ó. Aqui no final, você deve tomar cuidado pra não comer nenhum ponto, tá, gente? Então, aqui, parece que eu tenho só mais um ponto, mas, na verdade, eu tenho dois. Olha, assim, eu tenho o último ponto e tenho o ponto daquela correntinha de volta. Então, eu ponho o ponto aqui. Desse jeito aqui, gente. O começo, eu tô fazendo com um pedacinho menor, mas vocês fazem aí com 30 correntinhas. Um beijo pra Fortaleza, pra Maria Nilda, tá por aí. Pra Joseli Mota. A Rosilene tá por aí também, tá? E a Valkyria também por aqui com a gente. Cheguei no final da carreira, eu vou fazer duas correntinhas, vou virar o trabalho pro avesso, e vou trabalhar meio ponto alto sobre meio ponto alto. Aqui agora, muito cuidado, porque se você colocar nesse primeiro espaço, você vai aumentar pontos. Quando eu subo duas correntinhas, já equivale o meio ponto alto desse buraquinho aqui. Então, eu laço o fio, pulo esse e vou no segundo. Meio ponto alto, meio ponto alto no próximo, e vou seguir só isso, gente, ó. Não pega a alcinha de trás, é só na alcinha normal, nas duas alcinhas do ponto. Vai ficando esse detalhezinho trançado aqui, muito bonito. Ó, no próximo ponto, meio ponto, meio ponto, e eu vou seguir até a parte do marcador, onde tá a correntinha, pra mostrar pra vocês como que nós vamos fazer os aumentos. Ó, novamente, meio ponto. E aqui, antes da correntinha, eu tenho esse espaço aqui. Então, eu vou fazer um ponto, meio ponto alto aqui. Se eu estivesse trabalhando pelo direito, esse aqui seria o último ponto. Olha só, ó, essa alcinha aqui tá relacionada a esse ponto. Como eu tô fazendo pro avesso, eu vou parar nesse ponto aqui, que ele vai tá alinhado. Observem isso aqui agora, olha só. Eu tenho a correntinha, esse ponto aqui tá alinhado com esse. Então, eu vou parar aqui, vou dentro da correntinha, tiro o marcador, faço dois pontos. Um e dois. Uma correntinha, mais dois pontos. Um e dois. Aqui, pra que esse trabalho, ele fique curvado desse jeito que tá aqui, como é que a gente vai fazer aqui agora? Preste atenção. Na carreira anterior, eu tenho dois pontos aqui na base, tá vendo? Eu tenho um e tenho dois, que foi o que eu fiz na carreira anterior. Olha só, um e dois. O certo seria eu fazer ponto alto em cima de ponto alto, fazer dois pontos aqui. Porém, como eu fiz aqui quatro pontos, eu vou aqui nesse meio fazer um pontinho apenas nesse espaço aqui, ó. Então, eu tinha dois na carreira anterior, eu passo a ter só um aqui. Olha só, tá vendo? O correto seria eu colocar, afastar aqui e colocar um ponto aqui que tá relacionado a esse, e um aqui que tá relacionado a esse. Portanto, eu não faço aqui, porque eu já tenho o aumento necessário desse lado. Venho aqui no meio e coloco apenas um ponto. Desse jeito. Deixa eu marcar aqui que eu esqueci, ó. Na correntinha aqui eu marco de novo. Tiro o marcador. E aqui dentro eu faço novamente quatro pontos. Um, dois, uma correntinha, um, e dois. Olha como ficou bem equilibrado, não fica repuxando, não fica fazendo babado, ele tá bem equilibrado e você já começa a notar uma certa curvatura do ponto. E aí eu vou botar de novo o marcador aqui no meio da correntinha. E sigo fazendo meio ponto alto. As duas primeiras carreiras, nós vamos fazer o aumento com quatro pontos. A partir da terceira, eu vou alternar um sim e um com um e um com dois. Ó, então vamos lá. Boa tarde pra Zilda, boa tarde pra Maria do Carmo Vieira. Olha só, quem chegou agora, eu tô ensinando a fazer essa clote, Max Clote, linda, pra você arrasar aí, tá? Zezé, Dolfini, tá por aqui, a Ana Maria também. Ó, vamos seguir aqui, fazendo meio ponto alto. Eu vou acelerar um pouquinho, porque aqui é só repetições. o mais importante desse início é a quantidade de pontos da aba lá do final. Ó, cheguei aqui, um ponto alto em cima da correntinha. Ponto alto não, gente, meio ponto. Meio ponto. Duas correntinhas, vou virar de novo o trabalho. Novamente, eu não faço nesse e vou fazendo meio ponto alto. Vou acelerar pra gente chegar novamente nos aumentos e você vai entender como vai ser, tá? Vamos lá. Ó, meio ponto alto. Agradeço aí todo o carinho do Amarinho São José, o Lino, toda a sua equipe, a Isa, que me atende sempre no WhatsApp com o maior carinho. Muito obrigado por tudo, tá? Beijo pra Poliana, pra Cléo, pra Zilda Barros, boa tarde. Boa tarde, a Maria do Carmos, um Belina, boa tarde, mandou aí 75 estrelinhas, olha só, que legal. Então, vamos lá. Ó, meio ponto, meio ponto, e aí, de novo, gente, nós chegamos aqui, olha. Então, meu último ponto vai ser sempre esse que tá antes da correntinha, tá vendo? O último ponto antes do aumento vai ser sempre esse aqui. Eu tenho esse ponto e tenho a correntinha. Então, venho aqui e faço um ponto aqui antes do aumento. Tiro o marcador. Nessa carreira aqui, que é a terceira, eu vou fazer de novo dois. dois. dois, uma correntinha, um, e dois. Não posso esquecer de marcar, porque como eu tô fazendo só uma correntinha, eu posso me perder no local do aumento. Agora, aqui na parte do meio, novamente, olha só, você vai colocar pontos aonde sua visão alcança. Então, aqui, teoricamente, eu não tenho espaço pra colocar ponto. Você vai observar que tem um, dois, três e quatro espaços antes da correntinha. Sendo que na carreira anterior, nós temos, olha só, um, dois, três, quatro e cinco. O correto seria fazer cinco pontos altos, mas, pra diminuir, ao invés de fazer cinco, ao invés de aumentar, você vai diminuir um ponto. Então, aqui, tem cinco, um, dois, três, quatro, cinco, mas, no meio, eu tenho um, dois, três e quatro espaços. Então, eu vou preencher só esses espaços que a minha vista enxerga. Olha, então, um, dois, três e quatro. Olha que legal. E eu volto aqui no espaço e faço dois pontos altos. Um e dois. como nós diminuímos um ponto, aqui vai dar um equilíbrio com esses aumentos que eu tô fazendo, tá? Uma correntinha, vou tirar o marcador aqui, novamente, e vou fazer dois pontos. Um e dois. Então, aqui, vocês já entenderam onde que eu vou fazer os pontos altos nessa borda aqui, é sempre onde você vai identificar o buraquinho. Então, aqui, agora, olha só, você tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quando você virar para o avesso, você vai ter um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. Então, é sempre um ponto a menos aqui, quando você vira para o avesso. Vamos lá. Vou fazer mais essa volta, porque aí eu já te digo como é que você vai seguir fazendo os aumentos. Enquanto eu sigo aqui, deixa eu mandar beijo para a Nara Santos. A Cleo Pires está dizendo que já fez várias assim, que legal, gente, olha. A Gil está dizendo essa carteira na cor preta, é um luxo. Imagina você fazer, Gil, ela dourada com brilho, que é o novo fio náutico da Círculo, que é o dourado com brilho, vai ficar um luxo muito grande. A Apoliana está por aqui também com a gente, agradeço o carinho de todos vocês. somos 128 pessoas online e agradeço demais o carinho. Estou muito feliz de estar de volta aqui no Amarinho São José. Essa live seria semana passada, mas aí eu peguei uma virose braba, aí pedi para cancelar, para me recuperar, mas estou aqui com todo carinho para vocês. Nara Santos está aqui, beijo para Nara de Arraial do Cabo, Rio de Janeiro. A Nena Oliveira é simplesmente linda. Obrigado. Cheguei no final, ponto, meio ponto alto na correntinha. Vou girar agora e vou fazer essa última carreira e aí eu explico para vocês como é que vai ser o nosso aumento. A partir de agora, você tem duas carreiras aqui com dois pontos de aumento, dois, uma correntinha, dois. Na outra carreira, dois, uma correntinha, dois. A partir de agora, nós vamos alternar. Uma carreira vai ter só um ponto de aumento, um mais um, a outra eu volto para dois, não vamos fazer todas as carreiras com quatro pontos ali, dois de aumento, porque vai fazer babado. Então, eu vou seguir aqui, meio ponto, meio ponto, em todas elas, até chegar lá no final. Depois, eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer o biquinho também de acabamento. A gente tem tempo suficiente para fazer a nossa aula. Vamos lá. Ó, vou seguir aqui, meio ponto alto para cada ponto. Não esquece de colocar um forro bem legal para valorizar a tua peça. Pode botar divisórias lá, gente, para botar um bolsinho para colocar o batom. Pode colocar uma divisória no forro para colocar o celular. Usem a criatividade de vocês que fica bem legal. Novamente, cheguei aqui. Olha só, meu último ponto antes do aumento vai ser esse que tem aqui antes da correntinha. Então, eu fiz aqui meio ponto alto. Agora, essa é a carreira onde eu vou fazer só um ponto de aumento. Então, lembra que na carreira anterior eu fiz dois, uma correntinha mais dois. Aqui, eu vou fazer só um. Olha só, um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto. A partir dessa etapa, a gente faz um assim com um ponto e a outra carreira com dois, tá? Que é para dar essa voltinha bem legal que fica na bolsa. Aqui, marquei novamente e novamente, gente, eu vou usar aquele mesmo critério. Eu tenho oito pontos aqui embaixo, vou fazer um a menos em cima só nos espaços. Então, venho aqui, um, no próximo mais um, no próximo mais um, mais um, mais um meio ponto, mais um meio ponto, mais um meio ponto. Olha como fica, bem redondinho. E aí, no aumento novamente, eu tiro o marcador, coloco um ponto, uma correntinha e um ponto. então, é isso que nós vamos fazer. E aí, eu sigo o trabalho, tá? Uma carreira agora com um aumento, outra carreira com dois. Uma com um aumento, uma carreira com dois. Quantas carreiras que nós faremos nessa parte aqui, ó? Onze carreiras, tá? Eu fiz com onze carreiras que tá me dando aqui vinte e oito centímetros. Professor, eu quero menor, faz menos carreira. Quero maior, faz mais carreiras. não tem problema, tá? Aí, depois das onze carreiras, a tua última carreira, a gente vai fazer esse biquinho de acabamento aqui na borda. Então, vem aqui, Você vê aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Ó, primeira carreira do centro, tá aqui, pra vocês entenderem. A carreira do centro, a primeira com dois pontos de aumento, a segunda com dois pontos de aumento. A próxima com um ponto, a próxima com dois. Uma com um, uma com dois, uma com um, uma com dois, uma com um, e a última carreira, a gente vai fazer o biquinho. Se a última terminar com um ponto de aumento, não tem problema, se terminar com dois, não tem problema. Eu vou voltar aqui, e aí, você vai imaginar que aqui é a sua última carreira. Sendo que a sua última carreira, você tem que fazer ela do lado que esse ponto fique no direito. direito, ó, aqui eu tenho o avesso da primeira carreira, e aqui o direito. Como é que a gente vai fazer essa borda? Isso aqui que eu vou mostrar pra vocês agora. Ó, esse biquinho. Então, aqui depois do ponto de aumento, eu faço, no primeiro ponto, um ponto, meio ponto alto normal, uma, duas, três correntinhas, volto aqui no meio, e faço um ponto baixo. Ó, um picôzinho. Lacei o fio, eu vou pular um ponto, vou no próximo, meio ponto alto, uma, duas, três correntinhas, meio ponto alto. Laço o fio, não faço correntinha, pulo um ponto, vou no próximo, meio ponto alto, opa, passar direto que foi, fez um ponto alto. duas, três correntinhas, volto aqui dentro, ponto baixo. Laço o fio, pulo um ponto, vou no último pontinho aqui, olha, meio ponto alto, três correntinhas, e meio ponto alto. Na sequência, eu vou fazer o aumento. Se você estiver fazendo a carreira de dois pontos, você faz dois pontos, dois meios pontos, se você estiver fazendo a carreira de um só, como tá aqui, faz só um. uma correntinha, faço mais um de aumento, e aí, eu sigo fazendo novamente o final. Olha como vai ficar. Entendeu? Aí, aqui, ficou desse jeito aqui, toda a borda, você vai seguir fazendo meio ponto alto, até chegar lá em cima. Então, a última carreira, você segue com meio ponto alto, até aqui, tá? Boa tarde pra Ana Fonseca, pra Ivanilda, pra Carla Souza, esse professor é top, obrigado, pra Sônia Zambuja, e um Belina também, dizendo que é a primeira vez assistindo, muito obrigado. Pra quem chegou agora, eu tô ensinando essa Max Clote aqui, bem facinha de fazer. Ok? Então, aqui, vocês sabem que nós começamos, você vai começar com 30 correntinhas, mais duas pra voltar, vai fazer 11 carreiras, vai fazer 10, no caso, a décima primeira, é essa daqui, já com um biquinho de acabamento, tá bom? E aí, eu volto pra cá, pra essa que já tá pronta pra gente finalizar. Então, aqui, ó, fiz as 10 carreiras, essa aqui é a minha décima primeira, que é esse acabamento aqui, segui fazendo aqui, meio ponto alto, e cheguei no final. Agora, aqui nesse final, eu vou fazer uma carreira de ponto baixo, pra ficar bem lisinho aqui, ó, pra ficar, olha que detalhe bonito, o acabamento é muito importante numa peça, então, vocês precisam fazer aqui uma carreirinha de ponto baixo. Então, vamos lá. Cheguei aqui no final, eu vou subir uma correntinha, e vou trabalhar aqui, tá? Lembrando que essa aqui é a carreira do direito. Então, vou, um ponto baixo nesse espaço, um pra cada carreira. Ó, um ponto baixo no próximo, não aperta muito esse ponto aqui, não. Um ponto baixo no próximo, um no próximo, na próxima carreira, essa aqui no caso. Ó, e vou fazer aqui até o final, toda carreira fazendo um ponto baixo pra cada um, pra ficar bem nivelado aqui, pra ficar bem legal. Ponto baixo, no próximo. Quando chegar lá no final, a gente já vai costurar a bolsa e já vai fechar. Ó, ponto baixo, próximo ponto baixo. Daqui a pouco vou mostrar pra vocês a peça que eu coloquei hoje no YouTube. Eu quero aí o carinho de todos vocês, que vocês assistam essa aula. É um chapéu de praia, aí já pensando no verãozão que tá chegando aí. Já tô começando a fazer peças de verão pra vocês, ou primavera, verão. E eu trago hoje um chapéu lindo pra você usar na praia, pra você usar no dia a dia, não só na praia. Olha como vai ficando. Vai ficando bem, bem equilibrado. Ah, Gil tá dizendo, Ned Guzma, Marilson José arrasando nessa tarde com os produtos Círculo. Muito obrigado pelo carinho, Gil, tá? Deus te abençoe. Vamos lá? Vou seguir, meio ponto, meio ponto, meio ponto não, gente, perdão, ponto baixo. Alguns lugares do Brasil, as crocheteiras chamam esse ponto baixo de meio ponto já. Algumas que na Bahia, algumas pessoas também chamam. Quando eu aprendi crochê, eu não chamava de ponto baixo, eu chamava de meio ponto. Depois foi que eu fui saber que esse aqui é um ponto baixo, uma linguagem universal. Ó, Então, fiz um ponto baixo pra cada espaçozinho da carreira. Ficou bem retinho. Cheguei aqui no final, um ponto baixo e um ponto baixo na correntinha. Ok? Vou fazer uma correntinha e aqui nós vamos cortar um pedaço de fio suficiente pra fazer a costura. Aqui eu acho que uns 40 centímetros mais ou menos. E agora você vai puxar aqui pra fazer o nozinho do arremate. E nós vamos agora com agulha de tapeceiro costurar essa bolsa aqui. Deixa eu pegar uma agulha de tapeceiro. Ó. Ok? A base tá pronta. Aqui tá com 28 centímetros. Aqui eu fechei ela com 16 centímetros de altura. tá? A Ivone Araújo mandando um beijo pra você, irmão. Ivone, Ivone. Oi, Ivone. A Ivone. Nossa, Ivone. É a nossa Ivone. Ah, Ivone. Beijo, meu amor. Ivone, nossa querida amiga aqui de Recife. Amiga particular nova. Mora lá em Jaboatão, lá na praia na praia de... Jaboatão. De Jaboatão. Lá em Piedade, né? Piedade Barra de Jangada. Beijo, Ivone. Amo você, viu? Beijo pra Vera Moraes. Então, vamos lá, vamos costurar? Ó, base pronta. Aqui eu tô a parte do direito. Eu vou virar o direito pra baixo. E aqui eu vou dar um toque bem especial pra vocês queimarem esse fio. Olha só, na hora de queimar, corta um pedacinho e com o isqueiro você vai fazer isso aqui, ó. Cuidado pra não queimar o ponto do crochê. Sabe a chama do isqueiro? Você tá vendo que na parte de cima tá vermelho e embaixo ele tá transparente. Eu devo encostar aqui o fio na parte transparente, ó. Que é pra não ficar escuro esse fio aqui, ó. Encostei. Muito cuidado pra não queimar o dedo e não queimar a parte do crochê. Se você encosta ele já derrete e aí você vai com o próprio isqueiro e cola o fio. Perfeito. Depois eu vou fazer com esse outro aqui. Que é mais importante aqui agora. Olha, vou colocar o fio na agulha de tapeceiro pra gente costurar a lateral. E aí você vai dobrar desse jeito aqui, olha só. Você vai determinar qual é a profundidade que você quer aqui na bolsa. Eu vou deixar como eu falei pra vocês com 16 centímetros, tá? Porque quando eu fechar aqui, ó, vai ficar muito legal. Ah, professor, quero mais rasinha. Puxa um pouquinho mais pra baixo, ó. Puxa um pouquinho mais pra baixo e traz a tampa mais assim. Isso é você que vai controlar. Eu acho que com 16 ficou muito bom, ficou muito legal. Cabe muita coisa aqui. A Ana testou, cabe celular, cabe carteira, cabe batom, chave, cabe muita coisa aqui dentro, tá? Então vamos trabalhar aqui com 16 centímetros. Vou novamente pegar minha fita e vou medir os 16 centímetros. Ok? Então, tá perfeito aqui, tá ok, tá tamanho bom, aqui dá pra colocar o botão, dá pra colocar o tassel, bem tranquilo, vai ficar muito legal. E aí nós vamos costurá-la aqui nessa lateral. Ó, eu vou fazer uma costura invisível. Eu venho aqui no pontinho que tá na direção do fio. Olha aqui. Então eu vou por baixo das duas alcinhas, trago o fio pra cá. Ó. Ivone, vai aprendendo aí, tá Ivone? Depois eu quero ver sua bolsa linda. Daqui, eu vou pegar a próxima alcinha, essas duas alcinhas aqui, e vou passar por baixo das outras duas do lado de lá. Puxei. Ó. Não puxa muito pra não forçar muito o ponto. Na frente eu tenho duas alcinhas do lado de lá, duas alcinhas do lado de cá. Coloquei, puxei, e passei. Ó. Vou do outro lado. Pego as próximas duas do lado de cá, com as duas do lado de lá, passei, e puxei. E assim eu vou costurando até chegar lá no final. Pra lá e pra cá. Na próxima, pra lá. Gente, eu tô amando essa clote, essa carteira, tá linda. Aqui, só elogios aqui em casa, a Ana já mostrou pra algumas amigas dela, tá todo mundo amando. A Ivone já tinha visto, né Ivone? A Ana mostra logo aí pro pessoal, e aí você vai assim, desse jeito. Depois eu vou gravar também pra vocês a aula no YouTube, pra que vocês me visitem lá também. Olha como fica legal essa costura, gente, ó. Fica bem equilibrado, fica bem legal. Vamos na próxima pra lá. Pra cá. Cuidado pra não fazer na mesma alcinha, tá? Porque aí vai sobrar lá no final. Então, eu vou no próximo. Aqui desse lado também. observa qual foi a que você já passou pra não passar em todas elas. Na mesma, ó. Pra lá. No finalzinho, pra cá. E aqui, ó, você vai fazer um nozinho aqui e vai jogar esse fio lá pra dentro da bolsa, onde você vai esconder e fazer os arremates. Eu costumo fazer isso aqui, ó. no fundo aqui, eu já vou escondendo em alguns fios aqui. Deixa eu puxar desse lado assim. Ó, você já vai escondendo aqui por baixo de alguns pontos. Ó. Depois, você vai jogar lá pra dentro da bolsa, vai fazer os nozinhos de arremates e vai queimar. Então, aqui agora, você já vai fazer isso aqui, ó. Pega no pontinho aqui embaixo e joga lá pra dentro. Ok? Depois que você fizer isso, você vai puxar assim, vai esconder o fio aqui, vai arrematar e queimar a ponta. Quando você fizer isso desse lado, você vai agora pegar um pedaço de fio, vai colocar na agulha, deixa eu pegar um outro pedaço aqui. Ó, vou deixar esse aqui. Lá naquele primeiro lado que a gente costurou, ele já tinha o fio do final do trabalho. Aqui, como não tem um fio do final do trabalho, você vai fazer assim, ó. Vou pegar essa alcinha daqui, vai bem no alinhamento pra não ficar torto. Aí, pego essa de cá com essa de cá. E aqui, você deixa uma ponta pra poder você esconder depois. Aí, você vai fazer um nozinho aqui e dois nozinhos. Tá? depois a gente esconde esse fio lá por dentro e costura e queima. E aqui, gente, é só isso aqui do mesmo jeito. Vai pra lá e pra cá costurando a outra lateral. Ó, pra cá. Tá? Vou costurar logo todo pra gente ver como vai ficar. Ó. Opa, aqui costurei errado. Ó, muita atenção aqui pra não costurar errado. ó, não é por cima, tá, gente? Não é alinhavo. É de lá pra cá, daqui pra lá. Ó, puxei, vou na outra. E aí, nós vamos fazendo isso aqui até o final. Eu já tô na metade do caminho, eu vou continuar. A Ivone tá dizendo que vai fazer, viu? Melhor professor do mundo. Ó, meu amor, obrigado pelo carinho, obrigado pelo carinho de todas vocês que estão aqui na live. Tenho um carinho muito especial por cada uma de vocês, tá? Vocês são minhas joias do meu tesouro que Deus me deu. Obrigado, gente, obrigado a Círculo por essa oportunidade de estar passando o meu conhecimento pra vocês, tá bom? Beijo carinhoso, com muito respeito pra vocês, que vocês fazem parte da minha vida, fazem parte da minha família. É uma carteira, Maria, vou já mostrar, tá? Ó, cheguei no final, gente, do mesmo jeito, você vai esconder o fio aqui e jogar ele lá pra dentro. Eu não vou esconder agora, só pra te mostrar. Ó, com esse fio aqui, você vai esconder ele aqui por dentro também, fazer os arremates cada um do seu jeito, deixa eu esconder aqui, ó, e vai tá pronta, gente, a carteira, agora aqui é só você fechar aqui, coloca o botão imantado, já tenho essa daqui, ó, olha, já tem duas aqui em casa, olha só. Então, aqui, ó, do mesmo jeito, já escondi todos os fios, eu volto a dizer, eu não coloquei forro ainda, tá? Ainda vai ser colocado um forro de tecido, costurei o botão imantado, muitas pessoas me perguntam nos cursos com o que eu costuro os botões, eu costuro com fio de nylon, esse daqui é o 025, tá, gente? Eu costuro com fio de nylon e fica bem legal, ó, coloquei a minha etiqueta aqui, coloquei um tassel, isso aqui é opcional, se você quiser colocar o tassel, você coloca, se você não quiser, esse nome espetaculíssimo só pode ser a Cátia Veloso, é, oi Cátia, coisa linda, beijo no coração, viu? E aí, gente, tá linda essa carteira, olha que coisa linda, dá pra você fazer aí várias cores pra dar de presente, fica muito linda, tá bom? Nós trabalhamos com o fio náutico da Círculo, esse fio é o de 5 milímetros, fio 100% polipropileno, vem 500 gramas, tem um tex de 2.400, essa cor maravilhosa que eu usei hoje é o terracota, 7,529, agulha de tapeceiro pra costura do, das laterais da bolsa, agulha de crochê 3 milímetros, dois marcadorzinhos de ponto pra você trabalhar tranquilo, e aí você vai obter essa bolsa maravilhosa, tá bom? Vou virar a câmera agora pra gente conversar mais um pouquinho, mostrar a peça do YouTube de hoje pra vocês, vamos lá, aqui, olha gente, qual é a mulher que não vai gostar de andar, tá linda, amor? Não, não, a Ana tá dizendo que é linda, quais as cores você quer? Laranja, a Ana tá dizendo que quer que eu faça uma laranja, na verdade é o brasa, a cor brasa, vou fazer uma pra ela, linda gente, pode colocar uma alça, pode usar só assim na mão que fica perfeita, tá bom? YouTube, vocês estão vendo o chapéu lá atrás, ó, tá vendo o chapéu lá na bancada? Esse chapéu, acabei de colocar no YouTube, é um chapéu pra você usar na praia, deixa eu colocar aqui, dá pra você usar na praia, dá pra usar no dia a dia, pode, lá tem dica pra você fazer a aba maior, se você quiser, trabalhei aqui, você pode ver o brilho, eu trabalhei com barroco, maxicolo, brilho, ouro, tá? Mas você pode fazer com barroco, maxicolo normal, pode fazer com barbante, apolo, pode fazer a aba maior porque sobrou bastante, gente, de um novelo, olha a quantidade que sobrou de um novelo de 200 gramas pra fazer o chapéu, o verão tá chegando aí e você precisa tá linda, precisa tá aí perfeita nas praias pra usar o crochê, esse é seu? Então, corre lá no YouTube depois, dá aquela moral pra gente aí, dá uma moral pro professor, deixa um gostei, comenta lá muito, assiste, compartilha com os amigos que eu te agradeço muito pelo carinho, tá bom? Essa foi a nossa aula de hoje, nossa Clote, Max Clote, linda, com fio náutico da Círculo, agradeço aqui todo o carinho de toda a equipe do Amarinho São José, muito obrigado por tudo, obrigado minha querida Círculo, essa empresa que tem cada vez mais valorizado o artesão brasileiro, tira o meu chapéu pra essa minha empresa que eu amo de paixão, tá? beijo no teu coração, não se esquece de deixar um gostei e assistir a live depois aqui pra você fazer a tua Clote do começo, fiquem todos com Deus e nunca se esqueçam que Deus é bom o tempo todo, tá bom gente? Beijo no coração, minhas joias, fica com Deus e até a próxima e não esqueça também, a melhor maneira de esvaziar a mente é ocupando as mãos, então vamos crochetar. valeu gente, obrigado Isa, obrigado Lino, obrigado toda a equipe do Amarinho São José, tchau, tchau, até a próxima!